Oi, seja bem-vindo a mais um Sobre a Rocha. Nosso texto encontra-se em Eclesiastes, capítulo 4, verso 4. Então vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O mundo seria muito melhor se a motivação para o nosso trabalho não fosse a competição, a concorrência. Se ao invés disso fizéssemos somente aquilo que precisássemos, que nos trouxesse felicidade plena, satisfação diante da presença de Deus, isso sim seria algo excelente, não é? Oremos. Deus que tudo sabe, que tudo conhece, que sonda os nossos corações, conhece a nossa intenção. Muito obrigada, Senhor, pelo dom do trabalho. Mas, Senhor, livra-nos da vaidade, da concorrência, do orgulho, da competição com os nossos irmãos. Que a nossa motivação, Senhor, para nos dedicar ao trabalho seja a de agradar a Ti, a Ti somente. Oramos e agradecemos por esse dom precioso de trabalharmos para Ti. Em nome de Jesus. Amém.